Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir recorde de inscrições no Enem desse ano, 8 milhões e 700 mil candidatos. Cerca de 3 milhões e 700 mil turistas devem circular pelo Brasil durante a Copa do Mundo e injetar na economia mais de 6 bilhões e meio de reais. E ainda, a partir de hoje o Bolsa Família começa a ser pago com reajuste de 10%. Essas e outras notícias daqui a pouco, às 7 da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!